Oi, gente! Tudo bem por aí? No vídeo de hoje, vamos para a segunda parte da nova cafeteira. Para quem não viu o vídeo anterior aí do cantinho do café, corre aí para ver, deixa o seu like, ajuda aqui a gente a crescer, até porque a sua visualização renda um dinheirinho para nós, para podermos continuar bancando este mundo perlimpimpim, que não é nem um pouco barato. Muito obrigada! Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar. Você já deve ter escutado aí, essa nova cafeteira da Nespresso é aquela que tem a cápsula bem grandona, é aquela que a máquina lê o código de barra da cápsula, você não tem que apertar nada, só se inserir a cápsula ali, a própria máquina vai ler o código de barras e vai fazer a extração do café, do sabor e do ml pelo código de barra. Pura tecnologia! Isso não é magia, isso é tecnologia, meu povo! Faz muitos e muitos ml de café aí, não faz aquela dose pequenininha, apenas assim, faz aí os seus 230 ml e tem até um sabor aí que faz uma jarra de café. Caraca! Porque eu gosto de tomar grandes quantidades de café, se você gosta aí também, provavelmente você irá se apaixonar junto comigo. Quer dizer, às vezes não. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês aí, esse manual aqui, meu povo, que está em outroscentas mil línguas. Credo! Gente, Nespresso é difícil de entender o manual. Pai de Deus, que manual chato de estudar. Sinceramente, não sei para que é um manual tão difícil, se é tão fácil ligar a bicha, passar uma aguinha nela e fazer a primeira utilização. Pai de Deus, em uma folha resumia tudo essa bagaça aqui. Vocês não acham? Ela é, gente, importada. A bicha é mais viajada que nós. Trágico, trágico. Desde o ano passado, namorando essa máquina, que foi quando lançou, mas veio muitos inscritos me alertar ano passado. Essa máquina, em virtude em ser lançamento, estava com vários problemas de fabricação. Logo quando eles lançam, é bom sempre esperar um pouquinho, porque sempre tem uns aprimoramentos aí que tem que ser feito em fábrica. Porque é só a gente testando e passando para assistência técnica os devidos erros de fabricação aí, que eles têm o tempo para fazer adequação, desenvolver, aprimorar e devolver para o mercado uma máquina muito mais de qualidade. Gente, já estou aqui com vocês no cantinho do café e eu quero mostrar o livreto que veio das xícaras que tem para ser utilizado nessa nova cafeteira. Você consegue comprar no aplicativo ou no site da Nespresso e é aquela xícara que eu falei para vocês que praticamente é uma joia, porque é caro, é bonito, é qualidade, mas é caro. Tem a para expresso, tem a de caputino, vem com colherzinha e todas elas é dupla, tá? No caso, duas xícaras, dois pires e duas colheres. A minha é essa daqui, ó, Gran Lungo, que faz 150ml. Tem essa coffe aqui que é o que eu quero, que achei linda também. E essa maior zona aqui que é a alta mug, que eu estou de olhos bem abertos e apaixonados por ela, mas se eu fosse comprar o jogo inteirinho, eu ia falir, literalmente, né? Então, eu comprei só a Gran Lungo por enquanto. Vamos começar fazendo a primeira limpeza aí, né? Passar a primeira água na máquina para ficar pronta para uso. Mas deixa eu mostrar para vocês a boniteza dessa máquina. Olha essa parte cromada, que coisa mais linda, ó. Líndio! Olha, é um espelho, chega até a me ver. Marca da Nespresso. Tem aqui, gente, o gotejador, vai ter três alturas, ó. É bem pesado, também cromado. Então, vai ter aqui a primeira, a segunda, ó. E a terceira. Ela é preta fosca, pelo que eu entendi aqui nas laterais. Essa aqui, ela é mais brilhosa. O reservatório de água, que por incrível que pareça, é um reservatório de água bem grande, né? Eu achei ele bem grandão. A primeira coisa que eu fiz foi retirar o reservatório, lavar ele, né, com sabão neutro aí, esponjinha macia. Preencher de água filtrada. Não pode ser mineral nem da torneira, por causa de questões de minérios. Para você não precisar fazer descalcificação na sua máquina, tá? As máquinas da Nespresso, se você utilizar uma água filtrada, não é necessário descalcificar. Liguei na tomada, a minha é 110, mas tem 220 também. E agora, nós vamos apertar esse botão que tem aqui no meio, ó. Que é para ligar. Apertamos. Ele vai ficar piscando. Quando parar de piscar, gente, o botão aqui de ligar a máquina, você vai colocar o recipiente aí embaixo da tua máquina. No manual, fala que eu tenho que apertar três vezes aqui o botão de ligar, né? Em dois segundos. Então, um, dois, três. Está sendo puxado a água para dentro do sistema aí, né? Para fazer a limpeza. Ó, vou até colocar meu microfone pertinho ali para vocês escutarem. Gente, literalmente aí, sete minutinhos para fazer a primeira limpeza. 500 ml, tá? Fez a extração aí. Aparentemente, gente, é uma água bem translúcida, limpinha. Não saiu resíduos, não foi uma água esbranquiçada, igual da Três Corações, né? Que eu fiz a limpeza com vocês. A última máquina que eu comprei aí no canal. Então, bem joia. E o barulho, provavelmente aí da primeira limpeza. Vamos torcer os dedinhos que seja apenas a primeira limpeza. Porque eu vi uma no manual ali e a limpeza eu fiz correta, gente. Coloquei água no reservatório, depois de limpar o reservatório, apertei para ligar, ficou piscando, parou de piscar. Coloquei um recipiente aí de 600 ml. Apertei três vezes o ligar aqui. Pronto. A primeira etapa para você utilizar a sua cafeteira está pronta para uso. E para fazer a extração do café, da cápsula, é mais fácil ainda. Bora lá que eu vou mostrar para vocês os sabores que eu comprei e qual a gente vai fazer hoje. Gente, os sabores que eu comprei foram esses. De baunilha, muffin, caramelo cookie, o intenso, colômbia e o tocanto. O único expresso aqui é o tocanto. O restante todos fazem 230 ml. Os sabores que eu escolhi para fazer com vocês hoje vai ser o colômbia, que faz 230 ml. E, gente, vou fazer também aí o expresso tocanto, que também é intensidade 5, só que aqui faz 40 ml. Gente, olha que coisa mais linda essa cápsula desse expresso. Olha isso. Tá vendo o código de barras? É isso quando a gente insere dentro da máquina, que a máquina vai ler esse código de barras e vai entender qual o sabor é e qual é o ml que tem que fazer a extração. Por isso que não tem botão aqui. Literalmente é só o botão de ligar. Não tem, gente. Como você escolheu o ml que você quer fazer aqui. Já é pré-definido pela máquina de acordo com o código de leitura aí. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um cadeadinho fechado e aqui um aberto. A máquina vai estar no fechado aí. Então, você só vai simplesmente, ó. Ó. Ela levanta. Olha que chique! Muito chique. Muito chique. Daí eu vou inserir a cápsula. Ó, só coloquei a cápsula. Só encaixei. Então, vamos fechar. Gente, eu vou fazer uma segunda tentativa aqui. Até chamei o meu marido porque eu achei bem dura essa parte aqui de cima para fechar. Quando você encaixa a cápsula e você vai fechar ela para daí essa válvula que tem aqui, não é válvula que fala? Como que é? Alavanca. Alavanca. Alavanca, você aqui está no cadeadinho aberto, né? Para você colocar ali no fechado, para daí apertar para fazer, é muito dura. Então, até chamei o meu marido porque enquanto eu gravo, ele faz a demonstração aqui. Eu achei ela bem barulhenta, mas vamos lá. É. Eu tive dificuldade de fazer isso. Eu acho que será que me falta força? Bora lá apertar. Ó, eu já escuto o girar dela ali para ler o código de barra. Até que o segundo não está fazendo barulho, gente. Será que é só o tempo de dar uma esquentada na máquina? É, não. Fez barulhinho, sim. Então, vamos lá. Gente, mas que é lindo. É lindo, hein? Realmente. Essa cafeteira deixa com mais crema o café. Olha isso daqui, o tanto de crema que faz. Um simples expresso de 40 ml. E depois da extração, está aqui a alavanca no cadeadinho fechado, né? Eu vou virar aqui para o aberto. E... Ó, ela levanta. E já cai direto no reservatório de cápsulas utilizadas, tá? Aqui. Depois, ó. E daí a gente puxa aqui, ó. Cabe bastante cápsula. Dá para retirar, ó. Para fazer toda a limpeza. Bem tranquilo. Agora, vamos fazer a cápsula maior. Olha o tamanho dessa cápsula da Colômbia. Olha que coisa mais linda. Gente, ela é enorme. Acho que eu já peguei o jeitinho, na verdade. Então, ó. Coloquei. Não é... Você tem que fechar mesmo, ó. Não se assustar com o barulho. Sei lá eu. E fechar. Gente, eu não tenho força para fechar. Como meu marido consegue? É que acho que eu estou... Com uma mão só é ruim. Tem que ser com as duas mãos, ó. Com o cadeadinho. Eu vou virar aqui, ó. Mas achei bem durinho para fechar e para virar com uma mão só. Tem que ser com as duas aí. Eu achei que ia ser mais a um clique, sabe? Achei que ia ser mais um fechar delicado. Será que eu vou me acostumar? Comentem aí quem já tem essa máquina, se vocês acham duro também para fechar. Ou se a minha veio com defeito. Misericórdia, senhor. Queima, senhor. Queima não. Queima não. Protege, senhor. Protege. Que não seja defeito. Porque nós não aguentamos mais defeito em fábrica. Então, ó. Vou apertar aqui. E vai começar a girar ali. Ler o código de barras. E vamos fazer 230 ml. Estou curiosa para saber a quantidade. Ela só faz o barulho, eu acho, que na hora que está lendo o código de barras, ó. Que é agora. E vai começar a girar. Amém. Estou um pouco assustada, que eu acho que vai derrubar. Meu Deus, gente, e agora? Eu vou ter que trocar de xícara? Não, acho que acabou. Uh, deu na lata! Mais um pouco e ia derrubar. Porque ela faz bastante crema, né? Olha... Até parece que tem ar, tá vendo? Ficou um monte de bolinha de ar. Mas olha essa crema. Parece até um muffin. Parece até um pudimzinho, olha isso aqui. Vocês estão conseguindo enxergar a beleza? E daí, gente? Será que vale a pena? O que vocês acharam? Gente, olha a diferença do tamanho. A cápsula de 40 ml, a cápsula aí de 230 ml, ó. Uma coisa aí que eu observei. Tá vendo que a crema vai sumindo? Parece uma espuma de mar. Sabe espuma de mar? Então, gente, parece uma espuma de mar. Com o passar aí dos segundos, ela vai diminuindo. Gente, parece muito espuma de mar, né? Misericórdia. Ó. Baita de um copaço, né? Alguns segundos depois, ó, ela vai diminuindo, tá vendo? Vocês notaram ali que eu tive um pouquinho de dificuldade, não pra colocar a cápsula, mas na hora de fechar e colocar a alavanca ali no cadeadinho, né? Fechar, no caso, ali a alavanca. Tive um pouco de dificuldade porque eu tava com uma mão segurando a câmera e eu tava só com a outra ali tentando fechar. Eu achei um pouco duro? Achei, mas eu acho que falta jeito, talvez técnica ali, jeitinho. Aquele jeitinho nosso brasileiro ali de descobrir como que faz pra fechar. E talvez com as duas mãos, né, Angélica? Porque uma mão só, né, minha fia? Fica difícil os negócios. Então, não vou falar mal porque ainda vou testar. Só fiz esses dois cafés aí com vocês. Vou testar ao longo dos dias. E na terceira parte desse vídeo aí que vai ter outras resenhas, né? Porque tem outros cafés ali que eu vou experimentar com vocês. Todos os cafés que eu comprei eu vou gravar aqui e experimentar com vocês. Então, vai ter muito vídeo ainda dos sabores pra você saber aí se vale a pena você adquirir uma Verto na sua casa. E se vale a pena essas cápsulas bonitas, porém caríssimas. Vou deixar passando aí na tela o valor que eu paguei em cada caixinha. Em cada caixinha com 10 cápsulas, tá? No caso, tem diferença sim. 230ml, vou deixar aqui passando. E vou deixar o valor de 40ml também. Logo em sequência aí, que é o Expresso. Abri aqui o aplicativo da Nespresso para a gente ler. E vamos ver, vamos começar aí com Colômbia. Que é o 230 aí, que é o maior, tá? Que fez esse copasso aqui que eu até achei que ia derrubar ali. Me assustei, achei que ia ter que trocar de copo até. Vou ler pra vocês. É um café licoroso com notas de frutas vermelhas e acidez viva. Amo café ácido. Aqui a intensidade de ambos é 5, então não vai ser um café intenso. Teve uma coisa aí que me deixou um pouco desgostosa da vida. Eu não vou mentir pra vocês porque aqui é sinceridade, tá? Me desculpe quem tem e ama. Mas me deu uma leve agonia dessa crema, gente. Porque sem brincadeira, não faz nem 5 minutos que eu coloquei o café aqui. E já sumiu aquela crema. Na verdade não é uma crema, é uma espuma, tá? Não é crema, é espuma. Porque vira água, vai sumindo, vai estourando essas bolhas aí. Literalmente, parece espuma de mar. Igualzinho, espuma de sabão. Bem parecido. Então assim, na hora fica lindo. Mas é aquela coisa assim, é pá pum, você fez e tomou. Se você deixar ali uns segundinhos, você olha assim, já não dá muita vontade de tomar. Confesso que já enfeiou um pouco aí. Né? Mas vamos experimentar. Eu vou até dar uma mexida porque esse resto que sobrou aí, essa espuma, tá me deixando um pouco desanimada em experimentar. Deu-me-de-federai. Daí, o que vocês acham que eu achei? É um café licoroso? É. Eu achei que seria até mais, tá? Ele é bem... Ele é... Ele não é o mais licoroso que eu já experimentei aqui no canal. Aquele do Alex Atala, da Três Corações, aquele expresso. Nossa, aquele expresso, gente, ganha. Se quer um café licoroso, é o expresso do Alex Atala, da Três Corações. Investe aí nesse, se você quiser licoroso, tá? Esse da Colômbia é levemente licoroso. Ele tem uma acidez assim que eu gosto bastante da acidez. Confere a acidez viva aí. Bem gostoso. E ele tem o aroma no fundo de frutas vermelhas. Ele tem, mas eu achei que seria mais predominante, tá? É bem suave as frutas vermelhas aqui. Eu fiquei imaginando esse café gelado, com bastante gelo, gente. E fazer tipo uma raspadinha com morango, dois morangos grandes aí. Colocar no copo, gelo, fazer esse café em cima. Ia ficar um espetáculo, hein? Vou fazer lá no Instagram do canal, tá? Instagram, segue gente lá por lá. A gente sempre faz umas receitinhas muito joidas, que às vezes dá certo, às vezes não. Mas às vezes dá certo. Nota de 0 a 10 do 8. Do 8, gente. Porque dá pra ver que é um café de qualidade, tem acidez, é uma torra média. Tem o aroma gostoso na hora da extração ali. Mas já alerto vocês, esse novo sistema da Averto, se você gosta daquele café bem encorpado, e se você gosta daquele cafezinho pequenininho, geralmente os 40ml de expresso mesmo já te satisfaz. Se você não é da turma do balda de café, você já foge da Averto aí, tá? Tem expresso nela? Tem, ó. Como eu fiz aqui. Mas a maioria é 230ml aí. São 30 sabores, no caso 30 aromas diferentes que a Nespresso tem no site. E a grande maioria é 230ml, tá? Que é o copasso aí de café. Tem até maior que isso. Então, gente, se você é da turma aí, da convencional, da Nespresso convencional, que faz o cafezinho pequenininho aí, encorpadinho, potentezinho aí, intenso, provavelmente você não irá gostar da Averto. Se você gosta daquela crema que você termina de tomar o expresso e fica aquela crema seca no copo, você não vai gostar também dessa espuma que a Averto faz. Mas a bicha é bonita, né? Olha isso aqui. Gente, é bonita a máquina. Mas eu não vou dar uma conclusão. Só tô dando umas observações aí. Jogando umas observações para vocês que são imediatistas e querem comprar as máquinas o quanto antes aí. Calma. Espero os próximos vídeos para ver se realmente vale a pena você adquirir, gente. Porque não é barata. Vamos para o próximo aí, que é o... Que eu sempre esqueço o nome. Tocanto. Será que vai tocar no nosso coração esse expresso? Vou abrir aí o aplicativo com vocês para a gente ler aí o que é o tocanto. O tocanto, gente, também é um café de acidez viva. Acho tão engraçado essas palavras da Nespresso. Um café vivo. Não, nada a ver, irmão. Bora experimentar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. É bem mais ácido, hein, que o Colômbia. Nossa, bem mais ácido. Gente, que café exótico, que expresso exótico esse daqui. Eu vou até ler aqui para vocês, ó. Frutas cristalizadas e exóticas que lembram abacaxi e revelam notas de vinho. Nossa, é bem ácido o café. Mas não é amargo. Mas daí dá uma impressão de ser uma intensidade até maior do que eles falam que é. Que no caso eles falam que é a 5. Eu diria que é a 6. Um acima aí. Parece ser mais intenso, sabe? Mas é que também a gente... Acabei de tomar esse daqui. Que é mais... Dá uma impressão de ser um café mais diluído, né? Talvez seja isso. Péssima. Péssima. Não gostei. Achei o fim. Próximo vídeo. Vou trazer para vocês aí a minha nova outra máquina que eu comprei da Três Corações. A Três Corações Automática Touch. Vocês tanto pediram, eu comprei. Já vai curtindo aí, deixando seu like, seu comentário, compartilhando com a avó, com o tio, com a tia, com o papagaio, com o periquito aí. Porque não é barato, gente. E tudo que eu trago aqui é o que vocês pedem e a lista é infinita. Mas lá na frente eu deixo a minha conclusão se vale ou não a pena você adquirir a Verto. Tenha um pouquinho de paciência aí. Espera que logo, logo vai ter a resenha completa dessa máquina aqui no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau e... Fó!